Você já conhece a Aqua Zero, lavagem ecológica e estética automotiva na praça da estação? Ainda não? Você não sabe o que está perdendo. Na Aqua Zero tem lavagem ecológica que deixa seu carro limpo por até uma semana em uso urbano. O preço? Nós falamos pra você! Na Aqua Zero, lavagem por dentro e por fora, R$ 35,00 carros pequenos como Gol e Palio, R$ 45,00 carros médios como Siena, Civic e Corolla, e R$ 55,00 para SUVs e picapes. É isso mesmo! E a Aqua Zero ainda cuida do banco de couro do seu carro, limpando e hidratando. Limpa e impermeabiliza o banco de tecido, faz limpeza profunda de carpetes, forração de portas e tetos. A Aqua Zero tem serviços especializados para a conservação da pintura, vidros, plásticos, cromados, higienização do ar-condicionado e limpeza técnica do motor. E tudo na Aqua Zero tem tabela de preço na loja. Solicite os combos que a Aqua Zero oferece e lucre muito mais. Aqua Zero, lavagem ecológica e estética automotiva. Seu carro novo, de novo, Aqua Zero. Rua Embaixador Rui Barbosa, número 54, próximo à Praça da Estação. Telefone 32-3333-8331. Aqua Zero. Rural por Páixador Rui Barbosa, número 53, próximo à Praça da Estação. Rua Embaixador Rui Barbosa, Jair Barbosa, Ússe Galóico Face, próximo ao final de Rua Embaixador Rui Barbosa, aproveita, como então o Equipebook장 da Estação